Com danos materiais de média monta nos veículos, foi registrada esta colisão na Avenida Brasil, em Pato Branco. O veículo Gol acabou cortando a preferencial do veículo Montana, que seguia pela Avenida Brasil, provocando a colisão, que registrou danos materiais nos dois automóveis. O condutor e passageiro do Montana não se feriram, assim como a condutora do veículo Gol, que também saiu ilesa.